Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje trago para vocês um produtinho natural para controlar as moscas brancas. Você já se deparou com essas mosquinhas por aí? Então acompanhe o vídeo para saber como acabar com essa praga de maneira orgânica sem produto químico. Antes eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço. Bom gente, à primeira vista tudo parece ok, mas chegando mais perto lá está ela, a Bemisia tabace, popularmente conhecida como mosca branca. E é bem raro ela estar assim sobre a planta, normalmente ela fica escondida no verso das folhas, o que dificulta ainda mais a identificação. E por isso a primeira dica que vale para qualquer tipo de cultivo é a observação. É através dela que você vai conseguir identificar os problemas que podem ocorrer nas suas plantas. E falando mais especificamente sobre as moscas brancas, elas são uma das pragas mais recorrentes nos tomateiros. E o não controle dela pode afetar consideravelmente a sua produção. Inclusive essa é uma das pragas que mais causam prejuízo ao produtor rural. Apesar de parecer inofensiva e até bem bonitinha, a mosca branca possui um ciclo de vida que varia de 16 a 25 dias, dependendo das condições do ambiente. Porém cada fêmea tem a capacidade de botar de 100 a 300 ovos durante o seu ciclo. Isso significa que em pouco tempo elas tomam conta das plantas. Tem até um ditado entre os produtores rurais de que quando a infestação de mosca branca está super alta, não dá nem para andar de boca aberta dentro da estufa, senão você acaba engolindo uma. Por isso essa é uma praga que precisa ser controlada assim que você observá-la, para evitar que ela se alastre pelas suas outras plantas. E apesar dela ser muito comum em tomateiros, ela também ataca vários outros tipos de plantas, como essa berinjela. A parte de cima da folha está aparentemente saudável, mas ao olhar na face inferior dá para ver as moscas, as ninfas, que são meio transparentes e ainda não chegaram à fase adulta, e os ovinhos. Quando adultas, as moscas brancas medem em torno de 1 milímetro e se alimentam da seiva das plantas, injetando substâncias tóxicas e podendo até mesmo transmitir doenças a elas. Tudo isso diminui o vigor das plantas atacadas, induz anomalias fisiológicas e podem deixar os frutos com um aspecto isoporizado, além de afetar o processo de maturação deles. E como se não bastasse, as excretas da mosca branca também afetam a planta. Essas excretas parecem um melado que atrai um fungo conhecido como fumagina. Também é comum encontrá-lo em plantas atacadas por coxonilhas e pulgões. Todos esses insetos excretam essa substância açucarada e sobre ela o fungo se instala. Muitas pessoas acabam utilizando um fungicida para resolver o problema e o fungo até acaba sumindo, mas ele volta novamente porque o problema em si não foi resolvido. Uma vez que o produto correto a ser utilizado nesse caso é o inseticida, que vai controlar esses insetos. E como eu comentei no começo do vídeo, eu vou utilizar aqui um inseticida natural, muito comum na agricultura orgânica, o óleo de nin. Ele é extraído da semente da árvore nin, que é nativa da Índia, e consegue controlar a mosca branca e alguns outros insetos, como os pulgões, as coxonilhas, os tripes. E antes de aplicá-lo, você pode retirar algumas folhas que estejam mais feias, mais afetadas. Normalmente são as folhas que ficam no baixeiro da planta. E lembre-se de colocá-las num saquinho, fechá-lo com um nozinho e depois descartá-lo. E então a gente faz a pulverização. Eu vou utilizar o óleo de nin da Purunin, que você encontra lá na minha lojinha virtual. É lojameuquintal.com.br Vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha lá depois. A embalagem recomenda a utilização de 10 ml do óleo de nin pra cada litro de água. Eu prefiro utilizar 5 ml pra cada litro de água. Isso porque tem feito dias bem assolarados por aqui. Então pra evitar queimaduras nas folhas, eu vou diluir 5 ml do óleo de nin pra 1 litro de água. Aqui no caso eu medi 20 ml pra 4 litros de água. E esse pulverizador que tem uma haste de pulverização é legal porque as moscas brancas tendem a ficar na parte de baixo das folhas. Então com ele a gente consegue alcançar melhor todas as partes da planta. E será que uma pulverização é o suficiente? Infelizmente a resposta é não. Isso porque hoje nós vamos atingir as moscas adultas. Mas os ovinhos ainda podem eclodir. Por isso o ideal é que você repita essa pulverização uma vez por semana durante 3 semanas ou mais se necessário. Só assim você vai conseguir quebrar o ciclo do inseto. E aqui vai a última dica e ela é muito importante. Essa pulverização deve ocorrer ao final da tarde quando o sol já estiver se pondo. Se você fizer essa pulverização sob o sol do meio dia provavelmente as suas plantas vão queimar. Esse vídeo foi gravado no dia 3. E hoje dia 6 já dá pra ver uma boa diferença. Mesmo assim ainda tem ovinhos. Então daqui 4 dias nós faremos uma nova pulverização. Agora me conta se você já teve problemas com a mosca branca aí na sua horta ou no seu jardim e o que você fez pra resolver. E se você gostou do vídeo de hoje não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!